A parte 4 da 3 amigos fazendo a linha 638. 638, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4. As janelas são do tipo tradicional, igual era no Vitória, com a parte dividida. Ele veio com ar-condicionado, exigência da cidade, da prefeitura. Ele veio com ar-condicionado. Ele provavelmente é um OF1519 ou um OF1721. O banco é esse aí que vocês estão vendo. O banco é esse aí que vocês estão vendo. É o anatômico estufado. Foram os bancos de empresas como o Veracruz e o NS Penha. Nossa senhora, a Penha está com um modelo que é quase o de viagem. É o chamado sem volto rodoviário. Vamos lá! . 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 O ex-amigo sempre botou ônibus novos, sempre botou ônibus novos, tipo, em 1992, mais ou menos, a linha 721 estava com várias alvoradas, panelhas, modelos já antigos da época, e essa linha tinha o último alvorada que saiu, o alvorada 91, o Cifiral Padre Andinho, que era o lançamento da época, e o Marco Polio tornei em 1989. Essa linha era sempre em renovo, sempre em renovo, olha, compra, compra carro, zero, ônibus de zero, vai para essa linha aqui, essa linha aqui, sempre em renovo. Olha, já teve esse final de Maxi, zerinho. Maxi, 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 Zami. Maxi, 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 Zami. Piso como pode, é o piso para flex. Maxi, 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 Max Agora vão voltar as pinturas que as empresas de ônibus usavam nos anos 90, até a época das Olimpíadas. A capa nos olhos da nova capa já mostrou seus homens na rua, pegando o passageiro normalmente, já está em operação, está voltando as pinturas que eu comprei ela antigamente. Acho que há três amigos, não sei se ela vai voltar com o amarelão, não sei, mas talvez seja aquele último amarelo azul dela, que é a única das modificações. É, mas essa pintura toda branca, isso acabou. Isso acabou. Foi bem empolgado, atendido pelos empresários e também de alguns dos olhos. E vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Esse ônibus é bonitinho, mas eu sinceramente prefiro um cobalt. Desembarcou. Descubri. O que é isso?